Mária, boa tarde pessoal. Olha gente, eu não gravei mesmo não, eu tô chateada. Tem tanta coisa acontecendo aqui. Ó, o Billy morreu. Vocês querem que eu esteja contente? Eu não tô. Eu fico lá 12 dias e morreu. 13 dias. Um ontem, de manhã que ele morreu, ontem de manhã. Tá bom? E daí, fiquei, eu fiquei só com a menina agora. Só tem menina agora, só. Inclusive eu. Ó, o Nick não é Nick, é Nicole, tá? Eu não vou mostrar pra vocês, porque fazer ela ficar com vergonha, curtadinha. Ó, meu Deus do céu. Eu não tô sentada, ela vem dormir. E aí, mas é do Minho. E ela não Mia, viu? Nem ela, nem a Mia. Ela não Mia. Eita, mas é mais uma, sabe? Mais uma pra castrar. Eita, não dá um velho sem porteira, gente. Eita, vida boa que ela tem. Olha. Aonde eu sento, ela vem. Se eu sento na cadeira, ela trepa em cima das minhas pernas. Quer colo, colo, colo. Aí, ó. Não quer afastar da minha perna. Tá bom? Pera. Eita, Mia, ele saiu correndo. Tio, você não quer um carregador que tem que se pôr ali, hein? Pois é, pessoal. Porque, ó. Eu não tô fazendo nada, não, porque eu... A Julie, não adianta pra ela tomar sol, que ela não fica mesmo no sol, gente. Ei, Julie, que dá trabalho, menina. Não quer saber. E tá fugindo, ó. Tá fugindo. Ela só quer fugir. Vamos pôr ela aqui, ela vai fugir de novo. Ela limpou o prato dela, tá? Olha lá, lá vai ela, ó. Se esconder. Se esconde, Julie. Se esconde, que o bicho papão tá ali fora. É, então. Aí eu tive que pôr minhas plantas aqui hoje, pra dentro, gente. E elas sentem, né? Mexeu com elas, elas sentem. Aqui, ó, tive que embolar tudo aqui. Emboler tudo aí, tá? Pra limpar aqui. Pra limpar aqui. Que eu achei que ia fazer massa de cimento aqui dentro. Porque o rapaz não quer que faça massa lá. Então, ele... Ontem ele se manifestou. E... Aqui tá a minha rosa. Eu amo essa rosa. Essa roseira. Eu amo ela. Mais um botão aqui. Tá? Então, ficou assim. A minha pitália também teve que juntar ela e amarrar. Um fincar, um pau de vassoura aqui. Que eu não tenho onde plantar ela, né? Ela tem que ser plantada num... De um jeito. Pôr uma estaca grande pra ela. Pra ela poder florescer. E ela tá vindo um monte de... De brotinho, né? Aqui, aqui. Tá vindo um monte de brotinho. Aqui ela já tava subindo na parede. Mas eu tive que arrancar. Era pra subir. Era. Aí só ficou a marca dela. Então, é isso, gente. O meu pé de couve. Ó. Ó o meu pé de couve. Não tô fazendo suquinho porque... Eu esqueço de comprar o limão. Tá? Esqueço de comprar o limão. Aí... Mente a vasilha aqui de água e troca a vasilha. Vem! Esqueci do sininho. Eu esqueci que tem massa de cimento ali, gente. Eu odeio a massa. Olha lá a massa de cimento. Ó lá. E aí, me joga mais. E a vacaim? Não! E a vacaim? Não precisa. Fala, a vacaim. Gente! O negócio é o seguinte. Eu vou ter que arranjar... Buscar mais terra pra plantar essa... A cidreira no vaso, né? E isso aí é de pôr na massa de cimento. Por enquanto eu vou ficar aqui. Carne e coli. Carne e coli. Da onde saiu isso? Gente, ó, tchau. Beijo pra vocês, tá? Por enquanto eu vou ficar aqui, tá? Depois eu vejo o que que eu vou fazer. Eu queria fazer bolo, mas... O fogão tá fora da tomada. Não posso mexer lá, que tá caindo sujeira lá. Não posso fazer nada. Não posso limpar a casa, porque... Tá mexendo, tá caindo sujeira. Né? Também não posso fazer fuxiquinho, porque eu tenho que pôr tudo em cima da mesa. E eu me disse que vai cair sujeira lá, tá bom? Vai cair. E... A Nicole. E é isso aí. E a Nicole tá aqui, Nicole, sem vergonha. Nicole tá aqui, tá aqui, Nicole. O que me colhe? Né, né. Né, né. Né, né. Né, né, né. Tchau, né, tchau. Tchau, né? Tchau, tá escorregando. Tchau. Tchau, né?